E chegamos na belíssima ilha de Curaçao, um país que lembra Recife e a Holanda, mas não tá perto de nenhum desses lugares, na real tá bem no Caribe. Quanto custa Curaçao? O que tem pra fazer nessa ilha? Será que vale a pena vir pra cá, passar suas férias? Qual hotel mais legal pra você ficar nesse país, a melhor região da ilha? Tudo isso eu vou te contar no vídeo de hoje, então já deixa o like e bora começar essa aventura. Emília, preparada pra mais uma aventura? Ah, vambora Emília, vambora, 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 vambora. Porque hoje a gente está indo pra Curaçao, uma ilha e um país no Caribe bem legal. E pra chegar lá eu vou pegar um voo com a American Airlines até Miami e de Miami eu conecto pro Caribe. Volta pra Emília. Emília louca. Gente, esse aéreo tá bombando, tá cheio de gente, ó. Agora é mais ou menos o quê? Mais ou menos não, agora é exatamente 7h42, 7h42min. A gente tá indo fazer o check-in. Eu tentei fazer o check-in pelo celular, fazer o check-in online, só que por alguma razão não deixaram. Fazer o check-in, a galera vai pro balcão, procura a galera no balcão. Então eu tô indo, mas eu não vou despachar, né? Vocês sabem que Emília nunca é despachada. Emília tá sempre comigo, mala de mão. E essa mochila aqui também que eu comprei, que eu adorei, que eu comprei e mostrei pra vocês lá em Chicago. Gente, ela é incrível essa mochila, muito boa a fila lá. American, a gente tem a Air France e American tá lá no cantinho. E ali a gente tem os escritórios, hein. Se der algum BO na sua viagem, lembra, né? Eu postei o Reels pra vocês lá no Instagram, vocês tem vão pelo mundo, onde eu te ensino. Se der algum BO, é o voo atrasar extravierem a mala. Onde ficam os escritórios? São quase que secretos aqui no Terminal 3. Chegando, chegando. Tá, galera, hein? O voo tá, eu dei uma olhada, o voo tá bem lotado mesmo. Tendo um mapa de assentos, eu sempre olhei aquele site, né? O City Guru tava bem cheio. Fazer o check-in aqui rapidinho e volto com vocês já já. Mas por alguma razão me colocaram aqui. Falei que eu era executiva, aí colocaram aqui porque eu não tinha ninguém na frente, para a fila. E aqui a gente tem a fila de La Econo. Lembrando que são dois voos que a American tem. Um é às 9, outro é às 11 pra Miami. O voo das 9 tem primeira classe, o das 11 que eu vou só tem executiva. Mas olha só a diferença de preço. Tem dinheiro, o valor da executiva em milhas. Olha isso, 147 mil milhas foi o trecho de São Paulo, Miami. Isso dá, eu paguei 15 reais em cada mil milhas. Multiplica aí, 15 vezes 147, quanto que dá. E olha o preço em dinheiro, olha a diferença. Coloca aí na tela, Thaís, qual é a diferença? A economia. Tô falando viajante, olha a data do voo, a mesma data, só que bem mais barato. E check-in feito. Olha, se eu fiquei 60 segundos fazendo check-in, foi muito rápido. Pegou meu nome e já me deu o cartão de embarque. Parece que o sistema da América ainda não tá liberado pra você fazer tudo online. Então você tem que fazer pessoalmente, mesmo não despachando mala. Uma coisa, né? Olha os escritórios que eu falei pra vocês, tá vendo? A gente tem aqui United, Emirates. E eu vou ali, ó, pra fila rápida da Visa. E você deve ter reparado que eu tô viajando com o quê? Tô viajando com estilo, né, viajantes? Vocês sabem que a minha parceira há anos do canal é a Insider. Tem camisetas que pro viajante são incríveis, porque elas assim, ó, desamassam no cuirco. São camisetas também anti-odor, que ajudam a não ficar aquele cheirinho. Então pra você que viaja, ou você que é uma pessoa ativa, são maravilhosos. Eu uso também no dia a dia. É, uso no shopping, uso em um monte de lugar. Parem aqui no meio do aeroporto, porque eu precisava compartilhar com vocês, que eu tô com o cupom MEGA ESPECIAL. Tá rolando a semana do cliente e você vai usar Estevam15. Estevam15 pra ter 15% de desconto em qualquer item da Insider. Seja numa belíssima camiseta como essa que estou usando pra ir pra Curaçal, ou então uma calça, ou então um moletom, ou então uma meia que são super confortáveis, uma cuequinha, conta com a gente. O link tá aqui na descrição, é só clicar e usar o seu cupom Estevam15 em qualquer item do site da Insider. Então passamos pela segurança, agora imigração. Passamos, passamos. Ó, tem aquela sala VIP que eu já mostrei pra vocês, que é aqui atrás, né? Que é a sala VIP, a do club, do Master Car Black, que aceita do One e tal. Mas eu tô pensando em ir na sala VIP da American, que só pode usar quando você voa com a American, né? Em cabine exprime, eu tô pensando em nela, o que vocês acham? Acho que eu vou ter que decidir, né? Porque até o vídeo ir ao ar a gente já foi na sala VIP. Veja, decidi que eu vou pras duas. Eu vou pras duas, a gente vai lá fazer a live. Vamos na sala da Max, vamos na sala da Max fazer a live. A gente passa na sala da American e termina aqui na The Club. Porque a The Club eu acho que de todas do aeroporto ainda é a mais exclusiva. E eu amo ver o aeroporto lotado, bombando, cheio de gente. Adoro, gente. Isso aqui é bom demais, tá doido? Vê que tudo voltou ao normal, né? Tudo normal outra vez. Na sala da Max, né? Que a gente acessa usando o TPC do Platinum Kart, que a gente ensina vocês no curso a como utilizar esse cartão da melhor forma. Ela tem um aquário pra gente fazer a nossa live. Vou lá fazer a live desse aquário. Que é tipo um lugarzinho assim pra você trabalhar feliz e tranquilo, sabe? Por isso que eu falo que você tem que saber acessar a sala VIP de várias formas diferentes, ó. Tá vendo? Sala VIP Mastercard. Olha a fila que tá a sala VIP do Mastercard Black. Ó. Marinho. A sala é bem grande. Uma coisa que eu gosto é que essa sala sempre tem muita opção. Ela tem bastante, bastante alimento. Desde frio, os pães, os lanchinhos, pão, pão. Bar de salada, ó. Tem um pãozinho de queijo, frango em cúbito, arroz, carne, bastante coisa. Os bolinhos. E ali a gente tem o bar, que fica naquele campinho. Aí, ó, atrás do bar, não sei se vocês estão vendo. Tem uma outra área. Que área pra quem vai voar de primeira classe, pra quem é mais VIP do VIP. Entendeu? Ela é bem vazia, bem exclusiva. Eles até bloquearam. Antigamente era transparente, agora você não consegue mais ver as coisas. Ou então você pode acessar também, se você tiver o cartão Centurion. Esse cartão aqui, que a anuidade dele é de 10 mil reais. Aí você tem que ver se vale a pena e se você consegue aprovação. Porque ele é um cartão bem, bem, bem exclusivo. Assim, ultra exclusivo. Olha, esse aquário aqui é demais. Acabei de fazer a minha live. Agora eu vou pra lá pra comer um pouquinho. A live foi muito legal. Foi um dos melhores programas de milhas. Como escolher o melhor programa de milha pra você. Gente, o pãozinho de queijo daqui tá uma delícia. E de obviamente aperom. Meu pratinho. Aqui a galerinha do bar animada. E a sala VIP segue bombando. Foi show, né gente? Foi show. Agora a gente vai pra próxima sala VIP. Porque a gente tá com tempo. Hoje a gente tá com tempo. Temos mais duas horas e meia. Três horas pro voo ainda. Daqui dá pra ver a sala da safra. Sala safra. Mas não vamos lá não. Vamos pra lá agora. Pra cá. Olha lá. Corre, 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 corre. Parece eu perdendo o voo. Vai. Vai. Vai que vai. Vai. Olha o preguiçoso aqui. Bora. Essa família já foi, querido. Bora. Vem cá, Emílio. Na real a gente pode acessar a sala VIP da American. A gente pode acessar. E vamos passar ali. Dá uma olhada. Vou te falar. Sempre tem muito viajante nessa sala VIP. Porque tem muito aluno do Viajando com Milhas. Que emite primeira classe e executiva da American com Milhas. É muito fácil emitir. Bora. Do ladinho da sala da Mastercar. Essa sala aqui é show. Vamos entrando. A gente entra aqui e tem esse olhinho. E aqui temos mais da sala. Já mostrei em outros vídeos, né? Tanto voando na First quanto na Ezeco Rica da American. Eu já mostrei aqui pra vocês. Eu gosto que ela nunca tá cheia. Tá sempre vazia essa sala. Todas as vezes que eu vi ela tava bem vazia. É o que tem de comida aqui. Saladão. Faz a geladeira aqui pra fazer a festa. Do coco. Água de coco. Mas a realidade é qual. É que a outra sala tava bem mais completa, hein? Então eu tô me comparando aqui. A da Max tinha muito mais coisa. Muito mais alimento na sala da Max. Vamos então agora. Da The Club. Esta aqui. Eles cortaram agora um cartão, hein? Tem um cartão a menos pra essa sala agora. O Santander não acessa, agora é só cartão Itaú, né? O Itaú The One. E também agora dizem que o Nubank Ultravioleta vai permitir acesso. Aguardemos os próximos capítulos. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Obrigado. Olha, hoje tá bem vazia a sala. Tá bem exclusiva. Aqui, ó, de dia, dá pra ver os aviões pousando e decolando. Eu adoro. E olha só como a sala é bonita, menino. A sala é elegante. Opa, tchau Rodolfo. Obrigado, viu? Bora, bora tirar uma fotinha. Bora, bora tirar uma fotinha, bora tirar. Bora, lógico. Ó, fui muito bem recebido aqui pro Rodolfo. Tudo bem? No The Club. Foi muito show. E voltarei, viu, Rodolfo? Volta. Gostei muito. Foi muito, muito, muito show. E lá, né, gente, é muita sala VIP, né? Tem a da Visa. Aqui um monte de lojinha. E claro que aqui na frente as portas de embarque. Chegando. Gente, nosso portão é o que é o último. É o último portão, claro. Minha casinha é essa aqui, ó. 8 Lima. Meu filho tá lotado. Uma coisa louca que aqui, ó. Tem gente que decola de costas. E um vai de frente pro outro. Mas é bom que dá uma super privacidade. A executiva aqui vai até o 10. Meu casulo é o 8 Lima. Então a gente tem aqui, ó. Ponho pros pés. Tô na televisão. Que abre por aqui, ó. Nesse botão. Você que me assiste agora sabe que é nesse botão. O que mais necessário é da Zecurica. O fone deles que é excelente. Temos aqui o cardápio. E claro, né, o assento cama que é tudo. Os amenities de roupa de cama são os mesmos. Sempre. Um bom tempo. E muito espaço. É só que a gente tem um comandinho, ó. Quando vai decolar. Agora que já decola. A gente pode colocar aqui pra ver TV. Lá onde esse aqui deita. Vira caminha. Aí temos aí desses controles. É isso. E aí eu tenho o resto, né. Aí não tem esse aqui. Se você quiser regular também. Mas é só duas posições. O banho desse banheiro, meu filho. Olha. Imenso, hein. Imenso. Gente, tô tão ansioso. Uma coração. Mas tão ansioso pra sair. É mágica. Bora. Adoro essa piazinha. Essa mesa aqui é grande, hein, menino. Ela é grande, hein. Aí antes do jantar eles servem um vinhozinho, uma água e nuts. Eu já pedi online. Você pode escolher. Eu pedi o bife que é essa carne. Olha. A apresentação do prato na American Airlines não costuma ser o forte deles. Nem na primeira classe, nem aqui. Mas eu não achei ruim hoje. Eu achei bem ok até. Show. Então temos a entrada. Uma salada com pastrami e frios. E picles. É uma das poucas coisas que eu não como no mundo é picles. Pão de queijo. Achei muito legal. Pão preto. E é isso. Vamos comer. É desgraçado, né. E de sobremesa veio este bolinho de goiaba de pão rocambole com sorvete. Depois desse alimento, chegou a hora de fazer o skin care dele, gente. Essa mesa será linda, né. Vamos ver aqui, ó. Vamos usar o que? O cream. Eu adoro o buffet. Ótima dica de skin care. O buffet é uma solução tipo tudo em um, sabe? Esse aqui também eu adoro. Esse anjo que comprei na Coreia. É um hidratante pra você usar em qualquer lugar. É super prático. Tem bastão. Aí você pega ele, ó. Você usa ele, é super facinho. Papo, gente. Será que um dia eu vou operar? Acho que vou, né. Se Deus quiser. Gente, isso aqui eu ganhei da S-Med, eu adorei. Achei muito gostoso esse carmédio aqui. Esse bioção, isso aqui eu adoro. Tanto pro cabelo quanto pra pele. Agora, vamos dormir. Olha só que linda a minha caminha, gente. Curtir aqui esse meu momento e já volto. E olha, é a primeira vez que eu vejo isso aqui, ó. Bonito, garrafinha d'água. Frutas. E vários snacks legais aqui, ó. Como assim, gente? Como assim? Vai pousar aí o café? Quem me acordou pro café? Olha, adiantaram o que existe no cardápio. Uma entrada padrão, a salada. Eu pude escolher carne, frango, É, fish ou yaku-soba, que seria o vegetariano meio. Sobremesas, sundae, os queijos. Ou aquele negocinho de goiaba que eu pedi também, que tá delícia. Tem o Mio Express, que eles servem tudo voando, de forma mais compacta. Uma coisa legal é que no meio dos voos eles tem, olha só, esse bar. Com snacks, águas. Bastante coisinha pra você pegar e beliscar. Já o café da manhã, você pode escolher o bolo de frutas ou o café da manhã americano, que é calvos mexidos com queijo, é, ramon, que é, né? O potato, ratata, tomate, ou então uma frutinha leve. Bibite, tem bastante bibite, hein? Tinha rum, tinha gin, tinha vodka, tinha whisky, brandy, aí tinha baileys, hum, nem tomei um baileysinha. Cerveça, e aí tem coca, um monte de coisa que você pode imaginar. Dr. Pepper, um espumante, que não é champanhe. É, na Latam, nosso último voo pra Latam, exigui, que era champanhe aqui. É um espumante. Aí vem o branco chardonnay, só vem o blanc. Tintos, nós temos este aqui, cabernet, um malbec e esse aqui de sobremesa. Só vem, nesse caso ninguém me acordou, me acordaram só pro pouso, e eu falei, eu ia tomar café. Eu nunca perco nenhuma refeição, né? Eu adoro mostrar as refeições pra vocês. E olha só, esse amanhecer, eu não tive café da manhã, mas tô tendo uma linda vista. Eu vou falar sobre isso, que eu acho, na exemplo rica, um grande erro, depois eu comento. Mas agora a gente vai apreciar isso aqui, ó. Esse amanhecer lindo em dólar, ó. É assim que ia amanhecer em dólar, bebê. Isso aqui não parece um guarda-coisas, mas você abaixa ele, ele aumenta o espaço da sua cama. Nos Estados Unidos, aliás, o pular pirata é constante, coisa bem louca nos Estados Unidos é que você tem que sair pra fazer uma conexão Gente, cada país ficou só, cada país o seu jantinho, né? Olha lá, tem que sair tudo isso aqui, e aí que vai entrar aqui pra fazer a conexão É que eles gostam de ter a certeza que eles inspecionaram sua mala, você e tudo bom E a gente tem cinturão, lounge admirals, vamos ver Deixa eu ver meu portão, deu dois lá onde que eu vou Pra isso, olha só, eu vou jogar no meu navegador do iPhone o número do voo AA, que é a companhia aérea, 1931, que é o número do voo Descobri aqui, ó, D31 Então, se a gente tem, ó, D1 a 25 é pra lá, D26 a 60 é pra cá, então é pra cá, tem um aqui pra cá Não tem que ficar olhando os painéis Por quê? Você segue extremamente pelo mundo, você tá tranquilão, você tá feliz Você fala assim, meu Deus, eu ganho o tempo, a agilidade e pego o Dicas Certas pra viajar mais e melhor De nada Tem um trenzinho pra ir pra lá, então não morra na sala VIP Você já, lembre-se que você tem que ter um tempinho extra aí depois da sala VIP Tem as salas admirals, a cinturão também aqui do lado, que é muito boa Dá pra acessar o cinturão usando o meu do Platinum Card, como eu tô vendo aqui no aplicativo E também essas salas eu consigo acessar da América pra eu estar voando na Izequurica, que é uma cabine-prime Na América, vocês beneficiem todas essas companhias aéreas que vocês tiverem estado Ibéria, Catar, então dá pra emitir Catar bem barato com milhas American, milhas Ibéria Aí aqui a gente tem esse lounge, é o lounge pra Business Class, pra Izequurica Se você tá simplesmente voando na Izequurica, você vai poder acessar aqui Tem pilão, tem comida, tem bar, dá um giro aqui, mas a gente não vai ficar nesse lounge Agora tá rolando um café da manhã aqui, estação aqui com café do bom Uma estação de tacos, é isso? Painel de voos Isso aqui eu acho muito legal, que você consegue curtir a vista, ver as pessoas vindo Aqui eles tem um business center pra você trabalhar, olha só, computadores Tem impressora E aqui uma coisa que a gente adora e que é muito importante, né? O chuveiro, chuveiro pra tomar banho, isso é muito importante Pronto, eu vou sair daqui e vou pra lá, pro flagship lounge Que é onde? Eu quero estar porque essa é a melhor sala VIP da América, que é essa aqui Olha lá, essa sala VIP dá pra ver que ela é muito mais vazia, muito mais tranquila, silenciosa, exclusiva Eu acho que a palavra dessa sala VIP aqui seria exclusividade, que ainda tem uma sala VIP dentro da sala VIP Que ainda é mais exclusiva ainda Aí aqui pra acessar, ou você tá voando na primeira classe ou você tem status na companhia Eu hoje vim pelo status, né? Porque o voo que eu tava nem tinha Primeira classe E aqui o alimento, que temos de alimento Quanta coisa Tá cada manhã começando E aqui, ó, tem uma situação pra você fazer um ovinho Umelete, pegar um pãozinho Tudo bem, agora vamos embarcar para Curaçao Gente, será que o voo tá vazio ou todo mundo já embarcou no Brasil? Agora, parte 2, última etapa Última etapa agora é 2 horas e meia de Miami pra Curaçao E o assento é aquele ali, né? Que é uma execuída, que seria mais uma economy premium Mas tem bem mais espaço pra perna do que a econômica Ao invés de 3 assentos, são 2, então você tem bem mais espaço E é forte, né? Servem espumante, água, suco O avião está com vazamento drago Vai todo mundo ter que desembarcar E Ele não sabe, vai tentar ir em outro avião pra gente procurar Aqui, olha Lá do bom leste aconteceu em terra, né? Graças a Deus Melhor do que dar um chá bolar nas alturas Eu não tô acreditando Não tô acreditando, gente Tô de volta aqui no mesmo lugar Deixa eu olhar o caos que tá esse aqui Vamos embarcar agora Vamos embarcar Mudou portão, mudou aeronave Mas acho que a gente vai pra Curaçao Ó, embarcando E agora vai Agora vai Curaçao Mais 3 horas depois, finalmente A gente vai decolar Finalmente, vamos ir pra Curaçao Adiós, Miami Ai, South Beach, gosto tanto de você E se não me engano Até o que eu fiquei da última vez Era por aqui Era bem por aqui Era esse aqui embaixo, ó Essa piscina aqui, ó É lindo, né? Miami do alto Lembra bastante Dubai, né? Bastante de artificial Agora pro alimento Pode usar a mesinha assim Ai aqui, ó, você coloca Pra assistir Coloca com o tablet, celular Acho super, super bom Super prático Aí eu quis o que? Quis veganar Deu isso aqui, ó Tinha uma saladinha de quinoa Isso aqui, achei que era sorvete, menino Mas acho que é uma pastinha Delícia, gente Um homem de grão de bico Pegando em Curaçao Olha a vista que a gente tem chegando E a ilha é isso A ilha, ela é bem pequena É mais ou menos Uma hora e meia De ponta a ponta Realmente é pequena Como essa ali Norte da ilha Sul da ilha pra cá E olha como é árido No meio, né? Curaçao, assim O centro da ilha É muito seco Muito árido São 38 praias É bem seco Impressado que Curaçao Parece pequeno, né? Mas tem muito espaço Daria pra ter Muito mais gente Morando aqui Bem mais Que os 160 170 milhões de pessoas Que moram na ilha Vamos pousar, então Então vamos lá 5 4 3 2 1 Aeroporto de Curaçao Chegamos Viajantes Viajantes Vou atrasar mais de 3 horas Mais importante que a gente chegou Lembrando que sempre que um voo atrasa Você tem seus direitos, tá? No portal Estevam Pelomundo EstevamPelomundo.com.br Eu tenho uma matéria Comentando em detalhes O que você tem que fazer É se o voo atrasou O voo atrasou O voo cancelou Você tem seus direitos Não precisa comprar outra passagem E ficar desesperado não, tá? Respira Migrar Bora migrar Bora que chega outro voo aqui Corre, corre, corre Chegamos Curaçao Não tem passaporte europeu Você não pega a fila Você vai na maquininha Eu adorei isso Eu falo pra vocês Ter tirado meu passaporte italiano Foi uma das melhores coisas Que eu fiz Como viajante Agora a mala A gente não despachou Então vamos embora Mas até que é grandinho o aeroporto Tem 1, 2, 3, 4 E vamos sair do aéreo Passando Só bebida do dia frio aqui Só goró Só goró Vamos saindo É assim ó Sai aqui Esse aqui é o lobby Olha lá O pessoal da Gabi Weekend Esperando a gente Hello, how are you? Esteban? Yes, it's me Gente, olha lá Meu trânsito aqui me esperando Gente, nerds que estão em Curaçao Demorei quase 10 anos Pra voltar pra cá Gente 10 anos pra voltar pra Curaçao E é uma ilha que eu amo Parece que cheguei no Walmart Fazer compra Lá aqui com as locadoras de carro Se você precisar E se você for beber também Não vale a pena alugar carro Só se eu não for querer Olha ela, meu filho Chegamos ao resgate Chegamos ao resgate Chegamos ao resgate E aí, bebê Chegamos Chegamos Olha, nosso amigo Renan Pegou a gente aqui E estamos chegando No nosso hotel Gente, hello guys Hey Hello, thank you Hello Sure, definitely Well, thank you so much Algo chamam de Aos eu chamo de paraíso Gente A vida é joia, hein Amiga A vida é show, né A vida é show Olha Gente, academia Olha a academia desse hotel Que boa, gente Gigi Academia joia, mulher Olha Gostei, ó Gente Vamos olhar, hein Vamos olhar, Mari Vamos olhar Prepara aqui Mas eu, ó Ah, eu vou real Dá umas remadas Olha isso Gente, que grande Olha o tamanho de peso Amei já aqui, gente Maravilhoso Gente Gente Que lugar mara Gente, esse hotel aqui é tudo Sério Não é à toa Que eles são considerados O melhor hotel de Curaçao Eles têm um estilo balinês Onde tudo tem essa vibe Meio bali Gostosa Natureza Com praia Muitas árvores Muito verde Galera, só que legal Eles têm uma lojinha Com vários itens Caso você precise Tem Havaianas Me lembra Onde é que estão Havaianas aqui É real, Brasil É real Tem várias bermudinhas Também roupinhas de banho Mas bem legais Eu gostei disso aqui 319 Olha, tem aquele jogo de gamão Que eu joguei na Turquia Uma vez Que é mó legal Camisa de linho 249 99 E aqui uma coisa muito louca É que tem muito pernilongo Mas muito pernilongo Nossa O referente é salvador Olha, carregador também 55 da 1 Cheers, everybody Yeah E via Rampers Vamos conhecer o meu hotel A minha casinha Aqui em coração Vocês não estão preparados Olha aqui Primeira coisa Eles têm uma política barefoot Ou seja Você chega e tira os sapatos Aqui o estilo do hotel É bem balinês E essa carinha é muito bonitinha Porque se você quiser serviço de quarto Você deixa o olhinho aberto Se você não quiser Você deixa o não perturbe Que é o olhinho fechado Agora vem conhecer A nossa vila A gente pegou uma vila aqui Com quatro quartos É uma vila que dá para oito pessoas Tranquilamente E tem uma piscina privativa Que meio que parece uma praia Olha a paz desse lugar Você tem real, ó Gente, que delícia de água Várias espreguiçadeiras Aqui tem uma ducha Ué, esse lugar a gente nem foi Nem deu tempo ainda de conhecer tudo Gente, que paz Que delícia Mas vocês não viram nada Essa aqui é a fachada da casa Agora vamos entrar E conhecer os quartos por dentro São quatro quartos Vem ver o meu Começar pela cozinha, né Um detalhe importante Isso aqui, ó Isso aqui, Mari também Foi para a Tailândia há pouco tempo, né Ai, deu até saudades Não dá uma saudade? Sim Gente, isso aqui é muito legal Porque eles super lavam Pé As mãos Ai, Tailândia, eu te amo Vale, eu te amo Que saudade que dá Agora a gente vai entrar Aqui a gente tem uma varanda Uma varanda gostosa Pode pedir café da manhã no quarto Olha o tamanho da mesa Para a gente tomar café da manhã Essa mesa aqui tem que se relaxar Curtir, tá? E agora aqui A gente vai chegando Na cozinha A gente adora uma cozinha, né Brasil, por quê? Porque a gente gosta de comer Gosta de bons drinks Gosta de beber um negocinho Então aqui a gente tem Toda essa estrutura A geladeira Já veio com alguns drinks De boas-vindas Bem bonitinhos Estão mostrando aqui pra gente E Vem a estrutura também De cafeteira Que você pode usar com cortesia Essa champanhota Também aqui veio, gente Olha que chique Já vamos abrir isso Já vamos abrir Tudo real, gente Aqui, ó Flores belíssimas Uns snackzinhos Tudo de boas-vindas Tem as frutas Exóticas As frutas As frutas Que a gente comeu Gente, tá muito deliciosa Acorda pra gente comer Essa fruta, Brasil Tava muito bonita Muito gostosa Todos os dias Eles trazem Frutas exóticas Aqui pra gente experimentar Prima caribenha da lixia Que é tipo uma lixia com coco Gostei muito Gostei também Gostei Gostosa Aqui a gente vai subir Para os quartos Mas, ó, detalhe Tem um centro Pra você administrar as músicas O entretenimento e tal Telefone Mas vem aqui, ó Primeiro É um aparelho com o silêncio Eu vou mostrar primeiro, gente Aqui, ó Tem uma varanda imensa Olha isso Mas isso aqui Esse aqui é o de menos Vamos pro quarto São quantos, amigo? Apenas quatro Apenas quatro Apenas Um pequeno lavabo Bem bonito, né? Olha o garbo e elegância Lindo Mas o mais legal, minha amiga É esse não Olha esse quarto Olha o quarto Esse aqui eu peguei pra mim Esse aqui é meu quarto Que é a suite O que é? A suite master Com, ó É isso, gente Devolve minha vista Vamos Olha que delícia Meu Deus Olha que delícia, gente Olha a vista Acordar de manhã É sair aqui fora, hein, amigo? Olha essa paz Olha esse lugar Gente Mari Não é maravilhoso? Acabamos de chegar E já tô apaixonada Já não quero ir embora de coração Serão cinco dias De muita exaltação Agora bora olhar Esse quarto aqui, ó Olha isso A gente chega aqui A gente tem a cama Mas, na minha opinião É o banheiro Da suite master Ó Duas pias Bacana Mas não é nenhuma novidade A grande novidade, cara Viajante É o que? Amiga, é isso aqui, ó Olha isso Não, olha esse lugar Simplesmente uma banheira É isso Uma banheira Olha só Olha que lindo Tudo lindo De pedra Vale real Olha a vista Até de cima Falando em cima Vamos subir Vamos mostrar agora Os outros três quartos Que tem a nossa vila Subi Vai, vai, vai Gente, é tudo refrigerado Da Tresquinha Tá gostoso Olha A gente tem ainda Esse quarto aqui Esse aqui É um quarto também Com uma vista maravilhosa Uma vista linda aqui Da Valenda Dá pra ver a piscina O exaltado Ele não quer guerra Gente, já tá Gente, já tá lá embaixo Na piscina Eu vou minhas amigas, gente Eu não aguento, não E vem Vem ver que tem ainda mais São três quartos aqui em cima Tem esse Eles prezam muito a decoração Né? A decoração com muita madeira Muita natureza Aquela vibe Balinesa Aqui a gente tem Outro banheiro também Bem épico Todo aberto, ó E este detalhe do chuveiro? Eu achei demais Esse chuveiro aberto Eu achei demais, gente Muito chique, sério É, tomar um banhozinho Olhando pra cima assim É nada mal, né? Agora temos mais Dois quartos ainda Esse aqui Eu acho que de todos É o menor quarto Mas uma coisa legal É que todos tem Uma necessaire do exaltado Uma necessaire do execurical Olha isso, gente Que demais E é presente Podemos levar pra casa É presente É uma necessaire Olha só que chique, gente Claro que você que é aluno Do curso viajando com mim Você já tem a sua necessaire Já tem seu tapa-olho Mas a gente que é viajante A gente nunca recusa Uma necessaire Tá? Quando conhecer agora O último quarto Também é da Alice Tem mais um presente, hein? Tem mais um presente? Tem A bolsa É verdade Vou mostrar Todo quarto também Vem essa bolsa aqui De praia Que é um presente Tem roupão também Esqueci de mostrar o roupão, ó E aqui também é uma suíte, né? Então tem um banheirão Olha isso Tudo muito legal Olha que coisa mais linda Esse não é aberto Mas também é um banheiro Bem aconchegante Que comece Aventura em Coraçal Chegou meu marineto Obrigado Você é bem-vindo Dólar Só que o troco 99% das vezes Será na moeda local No Florinho Então se eu estiver indo embora Não vai dar dólar E pegar Florinho pra ir embora Faça isso no começo da viagem Eu gosto de ir no comecinho Trocar um pouquinho Pra ver a moeda Eu acho muito gostoso Viajar e ver moeda diferente Cédula diferente Porque eu acho que isso faz parte Da cultura Essa cervejinha Mistel Bright Aqui de Coraçal Olha Ela é especial Ela é diferenciada Provar aqui Ver se tá bom Estevam, faltou alguma coisa? Eu não sei Mas se faltar A gente tem a pedra A pedra da tensão O que é a pedra da tensão? Você aperta aqui E os mordomos da praia Vem rapidinho Deixa eu atender Sim Eles chamam de mordomos da praia Aqui nesse hotel Hotel Bauaz É alegria na minha vida Muito bem Barriguinha cheia Batemos um papo Agora vamos caminhar aqui Por essa praia Belíssima Do hotel Essa praia É uma praia privativa Do hotel Eu sei que no Brasil Isso não existe Você não pode ter uma praia privativa Mas em Coraçal É totalmente ok Um resort Ou uma propriedade privada Pegar um espaço de terra De areia De praia E falar Essa praia é minha E vou fazer uma exploração turística Então por isso que essa praia aqui É exclusiva Pros hóspedes do hotel Olha só Tem até uma areiazinha Meio rosa aqui Gente Eu tô doido Juro Eu juro que é meio rosa Olha só que legal Eles servindo aqui Eles param no meio da praia Pra servir uma cortesia Um camarão de cortesia Muito obrigado Dank Chegando para mais um momento Animados para mais uma noite em Coraçal, amigo? Hoje viemos aqui nesse Tucum Beach Club Eita, voltando para casa agora Eu vou te falar Coraçal É muito legal você ter um carro Como a gente acaba indo para muita festa E tal É bom você ter um Um DD Um designated driver Uma pessoa que vai cuidar Da direção Que não vai beber Então aí você pode alugar um carro E ficar tranquilo Principalmente por causa das praias Que é tudo muito longe aqui Agora a gente vai para o hotel dormir E amanhã temos Klein Coraçal Que é aquela pequena ilha Olha o café Da manhã Do hotel Ele é servido aqui Você marca o que você quer Tem uma tonelinha bonitinha Você coloca exatamente o que você quer Crepe, panqueca, omelete Ovos fritos, mexidos Tudo o que você quer Aí todo dia também tem algo especial Outro dia Ah é que aí você pode se surpreender Deixa que o mundo te surpreenda Isso Já vou mostrar aqui Já marca A gente adora ser surpreendido E a vista é essa aqui Olha que lindo Engraçado que todo dia aqui no Caribe É muito comum Os dias começarem assim Meio nublados Meio mais ou menos Sabe Aí você olha para o alto Você fala assim Meu Deus Vamos vir até aqui Para pegar um dia Até que já está bom Já abriu Já abriu Mas assim Na noite 6, 7 da manhã Está um negócio Meio borocochou E aí de repente Abre Vira um solzão Ai gente Como eu amo o Caribe Ai que lugar mais lindo Bora tomar café E ir para Klein Coraçal Que é aquela pequena ilha De Coraçal Olha menino Ele sabe o que você gosta né Eu sabia exatamente O que eu pedi ontem Você acha que eu te coloco A qualquer hotel menina Aqui é coisa boa É coisa boa Eu estou acostumada Está achando o que Olha só Isso aqui é bolinho de banana Se não me engano Vamos experimentar Tem cara de estar bom Tá bom Chega mano Olha o cheirinho Acabou de ser feito Acabou de ser feito Está quente Está quente Gente está quentinho Que delícia Vou pegar um desse Pega Você merece Você merece esse prazer Good morning Banana Crustle Mixed seeds Goji berry Adoro É bom Goji berry Bom e é caro Vou pegar um Healthy berry Se tem healthy Também quero Skin de frutas Orange Whisper of summer Normalmente é suco verde Que aí deve ser couve E vem vindo Eu amo Gente chegamos Eles deixam aqui Café Chá Tem um negócio Muito gostoso Que é bem comum Na Holanda Na real Por causa da influência Holandesa Tem muito isso aqui É tipo um leite condensado Que eles põem no café Aí aqui tem mais um cantinho Os poucos Pessoal chegando Chegando Galerinha aqui sentada Estação de água Tem outro andar aqui em cima Vamos ver o que tem aqui em cima Aí aqui ó Marinha descoberta Só que agora são Oito horas e meia E já tá um super sol Já tá calor Minha do Bonfim minha amiga Ah eu vou pegar uma aqui agora É já Adorei Ó pega uma aqui Bora Adorei Pode lógico Gente olha a cor dessa água Marmeide Que tem aquela barraca É a empresa do barco E a água é surreal de clara Olha isso gente E o Desenvarque Brasil E a gente pega esse barquinho Que vai levar a gente Pra ilha diretamente Opa Valeu Calma minha amiga Calma Cadê a animação Cadê a alegria Cadê o sorrisão Levemente com medo Cadê gente Cadê a alegria desse barco Chegamos Ninguém vomitou Graças a Deus Ninguém me viu lá no banheiro Pelo amor de Deus Fez seu seguro dessa vez Ah então tá bom Então vai E aí Val Valzinha Dona da ilha Que sabe tudo daqui Gente E chegamos na belíssima Klein Curaçal Essa é uma das duas ilhas Que formam o país Curaçal E o nome Klein É porque em holandês Klein quer dizer pequeno Então é uma pequena ilha Estevão Mas quão pequeno? Olha aqui Subindo esse mirante Pra você entender O tamanho dessa ilha Olha só O nosso barco Chegou bem ali A gente desembarcou Aqui se você for Pra aquele lado Você já chega em alto mar Então nadar ali Nem pensar Klein Curaçal é tão pitiquinha Que a ilha toda Tem só 3km quadrados Então assim É bem micro É pra você vir Passar o dia E ir embora E lembre-se de levar com você Só as lembranças Hein? Nada de ficar aí pegando pedaços Das ilhas Ou dos lugares Por onde você passa E se trouxer lixo Jogue seu lixo fora Ou leve com você Gente eu não tinha visto isso aqui Olha só que legal Tem um globo Um globo belíssimo Uma coisa muito legal Da aqui também De Curaçal É que eles tem Acessibilidade Em vários lugares Tá? Essa praia aqui Por exemplo Olha só Tem esse cadeirão Ficou muito 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 feliz Que aí meu filho Todo mundo pode aproveitar Aí essa área aqui É uma área privativa Dessa empresa Que eu falei pra vocês Dessa Mermaid Private Beach House Que é a empresa do barco É que tem buffet Tem as brincadeiras Tem toda a estrutura Que eles dão Exatamente Pra quem fechar O passeio com eles Então Eles estão sempre Focados em oferecer Uma estruturinha Show Pra galera Aí ó Começando Trouxeram aqui Um café da manhã Que eles servem No estilo buffet Por as frutas E aí depois Umas duas Duas e meia Eles vão servir O almoço Também nesse lugar Também na estrutura E quem oferece isso É essa empresa Marmate Que a gente fechou No valor Que eu paguei Tava incluso tudo Tá? O transporte A estrutura Os alimentos Aqui ó Os valores De las bebidas 3 dólares Agora todo mundo Carriu na água Gente Que é incrível O que tá sendo Aqui em Klein Coraçal Sério A água é perfeita E a gente Que dia perfeito Que foi aqui em Klein Coraçal Sério Foi muito Mas muito legal O passeio Que eu super recomendo Tudo que eu fiz A gente passou o dia Hoje Comemos bem As bebidas são a parte Quando você vier pra cá Tava 3 dólares A cerveja Como eu falei Mas É um paraíso Gente Sério Voltar de nunca E embora Mas temos que voltar Voltar para a Ilha Maravilhosa De Coraçal Aliás Aquela estrela pequena Que a gente vê na bandeira Põe Thaís Põe na tela A bandeira de Coraçal Olha aqui Essa bandeira Tem uma estrela grande E uma estrela pequena A estrela pequena Ela é Klein Coraçal Que é a pequena Coraçal E a grande É a ilha principal De Coraçal Vai 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 E mais uma linda manhã Aqui no Balazer Hotel Olha isso Eles tem um café da manhã aqui Super farto viajantes Onde você pode pedir alacarte Tem uma areazinha Que você vai lá E pega uma fruta Pega um iogurte e tal E monta Como esse aqui E aí Tem as opções alacarte Que sério É uma mais gostosa Que a outra Esse aqui é o especial do dia Que são panquecas Mas tem Ovinhos Tem esse salmão Aqui com Escoaçã Enchado com salmão E avocado Delicioso Salmozinho Com alcaparras Com molhinhos O cafézinho Do jeito que você quer Tem vídeo Que você mais ama Do café da manhã A vista Né bebê A vista Maravilhosa É uma paz Que às vezes Dá até vontade de ficar Todos os dias São cinco dias Que a gente tá aqui Dá vontade de ficar Trancado no hotel Tão lindo Agora vou comer Porque daqui a pouquinho A gente vai sair Pra bater perna Pelo centro De Curaçal Que é uma coisa linda Gente, é hora de fazer Uma massagem aqui Olha só Que lugar mais bonito Que eles preparam Pra gente curtir Essa massagem Eu separei Uma massagem de uma hora Uma deep tissue Massagem E vou mostrar Para vocês Gente, foi tudo Foi Perfeito Obrigado Muito obrigado Você é a melhor pessoa Fabiola Obrigado Tchau Gente, foi uma delícia Sério Muito gostoso Vou deixar os preços Aqui das massagens Quem quiser conferir Tem massagem de pé De mão O valor por 60 minutos 90 minutos Agora eu fico aqui Gente, vou pra praia Tiro um cochilinho No meu gazibu O que eu faço? O que eu faço? Vamos entrar nessa água E falar um pouquinho Sobre as melhores praias De Curaçal Então bora Primeira coisa Que você já entendeu aqui É que em Curaçal A água é no ponto A água é deliciosa E toda a ilha Tem mais de 30 praias Só que não são praias próximas Então o ideal Aqui em Curaçal É que você alugue um carro Para conhecer As praias mais gostosas E explorar bastante a ilha Se o seu negócio São praias mais afastadas Exóticas Isoladas O norte de Curaçal Essa região aqui É onde você vai encontrar As principais Por exemplo A praia de San Juan Que é bem isolada Mas é super bonita Pra você que quer dar Tipo aquela desconectada Outra praia incrível Pra você ter uma experiência Bem legal É a praia de Piscado Que tem esse nome Porque era uma praia De pescadores Piscado Pescadores Ela é linda E muita gente vai lá Pra poder nadar Com tartarugas Já na região sul da ilha Algumas praias especiais São Gran Quinipa E Klein Quinipa Que seria A pequena Quinipa E a grande Quinipa Que também tem esse nome Porque Quinipa É como se fosse um cofrinho Um cofrinho lá Para os holandeses Aí deram esse nome Porque segundo eles A praia se parece Com um cofre do alto Tu pode ainda combinar Essas praias No mesmo dia Com a Causa Bau Que é essa praia Incrível aqui Agora se você quiser Curtição O negócio é a Mambo Beach Mambo Beach Pra mim é a praia Mais animada Mais divertida Cheia de barraquinhas Restaurantes Tem bit club Tem muita coisa Pra você fazer É a praia com mais estrutura Não é a mais intocada A mais isolada Mas além dela ser bem próxima Da maioria dos hotéis É uma praia Com diversão garantida Muita coisa pra você fazer Muita gente jovem também Dá pra conhecer bastante gente Fazer amigos E dançar horrores Principalmente o sunset Aproveite um sunset Lá pro Mambo Beach Que tu vai adorar E por último Vou deixar aqui a dica De Porto Mare Também uma praia Muito gostosa Lembrando que várias Dessas praias Cobram 3 3 dólares e 50 Pra você entrar Isso porque Curaçal tem praias Privativas e praias públicas Sim Aqui é bem diferente Do Brasil Onde toda praia É pública Em Curaçal É autorizado Que uma pessoa Tenha uma praia privada E cobre por ela Seja um hotel Uma pessoa Enfim Existem as praias públicas E as privadas E é importante Você saber disso Isso não tem a ver Com usar a estrutura Da praia Não confunda Muitas praias Cobram pra usar Guarda-sol Cadeira E outras cobram Apenas para Acessar a praia Mas não é nenhum absurdo Coisa de uns 15 reais Na cotação De hoje Olha Você tá com medo De virar né Minha amiga Eu vou Eu vou me aventurar Bora curtir Esse caiaquito Aqui Brasil Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Pediu uma polarzinha Essa polar aqui É uma cerveja muito famosa Nas praias do Caribe Próximo à Venezuela Então Islas Margaritas Aqui em Curaçal Tem bastante Olha onde eu tô Vim aqui pra minha banheira Balinesa Que hotel hein Que hotel Isso aqui é o banheiro Do meu quarto E se tem uma palavra Que o pessoal de Curaçal Ama É essa aqui Dushi Eles falam dushi Pra tudo Por exemplo Pode ser uma pessoa dushi Que é uma pessoa querida Uma pessoa legal Tu pode comer um prato Um alimento Falar Esse alimento Está dushi Quer dizer que ele está gostoso E aqui no centrinho da cidade Tu vê a famosa Placa do dushi Que fica bem atrás Da placa de Curaçal Bem aqui na praça central A gente tem uma alheiazinha Bem legal pra você comer Beber E Se divertir E Olha só Esse aqui é o parlamento De Curaçal O nome real Oficial É Corsal Corsal É assim que eles escrevem Em papeamento O nome do país E o papeamento É um idioma que surgiu Da mistura de várias línguas Como o inglês O espanhol O português E o holandês Hoje aqui em Curaçal Você consegue se comunicar Em vários idiomas Não só no papeamento Que é a língua oficial Mas também em inglês Em espanhol E em holandês Praticamente qualquer pessoa aqui Você vai conseguir se comunicar Falando uma dessas línguas Português Muita gente entende Mas não é uma das línguas faladas Aqui na ilha E acho que o principal cartão postal Aqui de Curaçal É essa ponte Dá uma girada Essa aqui é uma ponte movediça Ela foi construída Há mais de 100 anos Não exatamente como a gente vê hoje Quando ela foi feita Era um pouco diferente Mas sempre fizeram Nesse conceito De ponte flutuante Porque a ideia É que quando os barcos Fossem passar A ponte abrisse Para que o barco passasse E ele pudesse ir e voltar E depois a ponte Vai voltar Não é demais? É muito diferente E ela balança Porque ela está em cima De 12 estruturas Que são 12 barcos 12 flutuantes Que fazem com que a ponte Tenha esse movimento Tranquilo e de paz Estevam E por que existe essa ponte? A ponte Rainha Ema Ela foi feita Para conectar Os dois principais Distritozinhos Aqui do centro Esse aqui que a gente tem Que é outro banda Que fica aqui atrás E Punda Punda é um lugar Que tem várias lojinhas Restaurantes Coisas para você fazer É muito gostoso Ali também tem coisa Para fazer Outro banda Mas eu acho que Punda É onde você vai querer Tomar um negocinho Ir para o rooftop Que a gente vai daqui a pouco Entendeu? E aproveitar a noite De Curaçal Eu estou indo agora Para outro banda E muita gente acha Que é uma cidade Mas na verdade O país de Curaçal Só tem uma cidade Que é o Williamstatt Porque havia um rei Chamado William O Statt é cidade Então Williamstatt Seria a cidade Do William E é tão tranquilo Que o país inteiro Só tem 170 mil habitantes E eu estou achando Que a gente vai ter que sair Dessa ponte Porque tem uma pessoa Gritando aqui Bem atrás de mim Olha só Olha só a pintura Eles vão literalmente Empurrando a ponte E a gente tem Essas plataformas móveis Que permitem que a ponte Vá e volte De um lado para o outro E ali a gente tem A embarcação que vai passar Enquanto a ponte se abre Eu quero contar Uma curiosidade para vocês Essa ponte gigantesca Que é fixa Ela chama-se Ponte Princesa Juliana E é considerada A mais alta do Caribe Fizeram esse projeto Exatamente para fazerem Uma ponte de vez Para que eles não tivessem Que ficar reconstruindo As pontes Permitindo que os navios Passassem Está vendo esse super arco Aqui ó Ele permite que embarcações Gigantescas Atravessem Aqui por Curaçal Olha só que cena mais linda A gente tem aqui ó O barco atravessando Olha que elegância Na verdade tem muita elegância Nesse barco não gente Mas é bem interessante né Você imagina que eles fizeram Um projeto Que permitisse Que a ponte conectasse O dia inteiro E quando precisasse Abrisse Para os barcos passarem Olha só Adeus barquinho Enquanto o barquinho vai embora Quero mostrar para vocês Esta construção linda Que é o palácio do governo Se você tiver a sorte De nascer em Curaçal Você já nasce Com o passaporte holandês Porque Curaçal Apesar de ser um país É uma colônia holandesa Eles dependem da Holanda Eles vivem Uma vida política 100% conectada à Holanda Tem o palácio do governador E ali eu quero mostrar Para vocês A Tite A Tite é uma estátua Que ficou bem famosa Essa escultura Ela foi feita Com uma forma De arrecadar fundos Aqui para Curaçal Principalmente durante a pandemia Porque como a ilha Vive muito do turismo Foi muito complicado Durante a pandemia A falta de verba Que as pessoas Começaram a ter Por não terem turistas aqui E no corpo da Tite Vários artistas Começaram a pintar Diversos lugares famosos De Curaçal Cada cantinho Patrocinado por uma pessoa Uma empresa Uma família Olha só Olha lá Que eles tem também Os cadeados Que eles colocam Num coração Eu achei isso aqui genial Gente Porque o que tem O que tem de ponte no mundo Caindo por causa de cadeado Que namorado Noivo Esposa Marido Coloca Não está escrito Esse arrozinho daqui Acho que é uma das mais bonitinhas De Punda Outro banda também vale a pena Tem uns shoppings Uns hotéis Gente O pôr do sol lindo ali Turou Curaçal faz parte das ilhas ABC As ABC Islands Que são três ilhas bem ao norte Da Venezuela A gente tem Aruba Curaçal Que é a maior de todas E Bornel E Curaçal também é uma ilha Que não está na rota dos terremotos Na verdade Todas as ilhas ABCs Aruba Curaçal E Bornel Não estão nessa rota Não tem terremoto Não estão na rota De furacões Então isso é muito bom E muito tranquilo Hoje o Caribe tem 34 ilhas Que são países soberanos Ou territórios 13 são países soberanos E 21 são territórios Alguns pertencem ao Reino Unido Outros a França Holanda Venezuela Colômbia E até Estados Unidos Como Porto Rico Por exemplo Que é uma ilha caribenha Mas no território norte-americano E Curaçal já foi parte da Venezuela Na verdade Curaçal Tinha o seu domínio espanhol Só que aí os holandeses vieram E Vapo Tomaram Curaçal dos espanhóis E por isso que você vai ver Que a tradição na ilha Tanto a influência arquitetônica Como algumas influências gastronômicas Vem da Holanda E naquela época da colonização Tinha uma doença muito grave Chamada escorbuto Muitas das pessoas que vinham Aqui pro Caribe Acabavam morrendo No trajeto Ou ficando extremamente doentes Por causa do escorbuto Então Acharam a ilha de Curaçal E acredita-se que Com a alimentação da ilha Como aqui havia muita vitamina C Muitas pessoas se curavam E aí o nome Curaçal Lugar de cura Até hoje Essa ilha pertence à Holanda Então se você nasce aqui Você consegue o seu passaporte holandês Automaticamente E muitas pessoas também Vêm pra cá Investem acho que Meio milhão de florins Uns 300 mil dólares E depois de 5 anos Podem aplicar pra residência E daí conseguir Seu passaporte europeu Um outro caminho Pra você que quer Ser europeu também Pode ser esse Uma curiosidade Sobre a bandeira de Curaçal Que eu sei que como eu Você também adora saber Por que a bandeira tem essa cor Ou tem aquele negocinho A bandeira de Curaçal Ela é azul Em homenagem ao céu E o mar aqui de Curaçal Que são lugares belíssimos Tem o amarelo Que representa o calor Que aqui ó Calor inteiro Tá vendo que bandeira mais bonita E duas estrelas As duas estrelas Elas tem 5 pontas E isso representa Os 5 continentes diferentes Que formaram a ilha de Curaçal E claro Que a maior estrela Representa a grande ilha de Curaçal E a menor estrela Representa a Klein Curaçal Aquela pequena ilhota Acredita-se ainda também Que essas duas estrelas Representam o amor E a felicidade Porque os habitantes da ilha São muito famosos E conhecidos Pela sua hospitalidade E felicidade E vou te falar Que isso faz total sentido Eu lembro que a primeira vez Que eu vim aqui pra Curaçal Eu lembrei que a galera É tipo assim Eles são tipo Os canadenses do Caribe Sabe aquela galera Simpática com todo mundo Eu senti isso muito em Curaçal Muito E você que me assiste Adora uma curiosidade Tu sabia que o parque de diversões Hopi Hari Quando ele abriu Ele utilizou o idioma Daqui Pra ser o Hopês O papeamento Foi o idioma base Pra que o Hopi Hari Criasse o seu próprio idioma Que era o Hopês E por exemplo Bombine é bem vindo Em papeamento Se você já foi ao Hopi Hari Você se lembra Que eles falam assim Bombine a Hopi Hari Graças a Curaçal Olha aqui o jogo é legalizado Eles tem cassino Tem bastante agito Barzinho Vida noturna Restaurantes E aqui ó Chegamos no Cascada Rooftop Que fica do ladinho Dessa rua Que eu mostrei pra vocês Olha que lugar Show Menino Olha lá Esse rooftop aqui Ele fica em cima De um hotel Olha que lindo Que é Olha lá Um pouquinho de preços Pra vocês Um refrigerante Um suco 5 Florens Esses drinks 23 Florens Que dá mais ou menos Uns 15 dólares Peguei essa Mistel Bright Aqui Que é a cerveja 9 Florens Que é uns 5 dólares Chegando agora No barzinho brasileiro Que tem aqui em Curaçal Que chama-se O Bar O Bar É de uma família brasileira E aí, tudo bom? Olá Tudo bem? Olha menino Sambinha Brasil Naturalmente Nossa amiga aqui Preparando aquele drink Dos exaltados Olha Vai, vai, vai Bora Essa minha amiga é tudo Brasil Esse aqui é um dadinho de queijo Que nós mesmo fazemos Com uma salsa de maracujá Dadinho, gente Tá perfeito, né? De queijo Subindo queijo aqui na casa Então House made Eu adoro Maravilhoso Maracujá, hein Aeroporto Decoraçala É muito bonitinho, né? Olha lá os voos deles Aqui, ó Aruba Boneri Que são as ilhas aqui do lado Bogotá Panamá É um aeroporto assim Meio que é internacional Mas o internacional É o regional Acho que o único grande voo deles Que é super longa distância Assim Né? Para os parâmetros de Curaçal Seria para a Holanda Para a Amsterdã Que tem voos diretos e diários Já fiz o check-in online Então Bora embarcar O aeroporto é pequeno, né? Aqui Mas ele é um aeroporto bem novo Cheio de ar-condicionado Bem gostosinho Tudo funciona Emigração Tudo muito rápido Minutos Senão segundos Às vezes Para passar por lá Já sei Aqui o meu passaporte Também vinco italiano Que é europeu É melhor aqui Não que o brasileiro Não dê certo Mas aqui é Como aqui faz parte Da Europa De certa forma Vamos lá De VIP Tem sala Viperson Aqui é o Duty Free Já tem fone aqui Será que é o que eu vou achar O meu aeroporto Que tá precisando Ó Bebida muito tradicional Daqui é essa aqui O Curaçal Blue Mas eu acho que lá fora Do Duty Free Tá mais barato Do que aqui Vou te falar Curaçal Nos poucos anos Que eu fiquei sem vir pra cá Mudou muito Evoluiu muito Eles estão de parabéns Tem feito um trabalho Incrível Muito bom Tem até o que Meu filho Sala VIP VIP Lounge Vamos lá Vamos descobrindo As formas De você acessar Eu já olhei no aplicativo Que eu falo pra vocês Vou lá onde bar Me traz quais salas Eu tenho acesso Se tem salas VIP No aeroporto Que eu vou E como acessar Se eu tenho cartões Se tem item Não é Esse aplicativo aqui Que ele é maravilhoso Então eu sei que eu tenho Eu e mais três acompanhantes Então vamos ver Olha só A sala VIP Aqui de Curaçal Que bonito Gente A sala é muito grande É muito estruturada Que bonitinho Tem o Mariazinha Kids Aqui tem os banheiros Ah, eles tem até chuveiro Nessa sala VIP Chuveiro Olha só O Mariazinha do alimento Aqui, ó Sochicha Tem umas coisinhas geladas Tipo macarrão Pastinha Sala, ducha Maquineta de café Ah, e aqui tem área do bar Tem um bar bem bonito Para de embarcar Para la cidade Chegou agora Na Ezeco Rica Essa aqui ela é meio Tranquilete Ela não deita muito Não dá pra relaxar bem mais Que como, não Porque meila senta É bem aquele Ali Agora começando a cerveza Agua Ou Sinto de Guayana Não dá pra relaxar Ah, pode ser de Guava Tem um pedre Gracias Olha o quanto reclama Até que é bastante É o que faz toda a diferença 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 É maravilhosa É maravilhosa É o que é o próximo gol Televisãozinha aqui Entretenimento da Copa Tá bem no show Tá bem legal Se você quiser Você pede audífonos Que são os Os fones Eles trazem Tem vários fios Vamos ver aqui Todas Acho que a Copa Tem melhorado bastante Bastante mesmo Tanto o soft Quanto o hard product Dele, sabe Tudo tá bem melhor Bastante fios Mas eu vou comer Tem esses tiraditos Tem esses tiraditos Depois Re Tages E aí Uma 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 uh Uma Chegamos na terrinha. Gente, eu sempre saio nesse finzinho aqui, nesse redondinho do aeroporto, mas ele tá imenso, agora o aeroporto vai até lá, 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 tipo, tem uma aeronave gigantesca, ficou ótimo o aeroporto, tem bastante coisa, mas é claro que a gente vai aqui, a gente vai na sala, ver, pressão, shopping no Paramá, né, eu já fiz vídeo falando sobre o preço de shopping no Paramá, vale pra vocês assistirem, eu já explico todas as histórias, verdades e mentiras sobre isso, tá show pra comprar, hein, ó, vou dizer que tá show, tava olhando os preços, eu achei o AirPod Pro, que eu tô ganhando muito, meu próximo, se a gente gostou, o AirPod Pro, ele tá mais barato que nos Estados Unidos, 20 dólares mais barato, vai tá mais barato. E ó, tem muita marca legal, ó, muita, muita marca boa, né, skincare era cheio dos preços, show, né, gente, a gente vai com umas horinhas aqui no Panamá, então aproveita, eu vou dar uma saídinha aqui, que eu tenho uns, uns negocinhos pra resolver aqui no Panamá, aí eu aproveitei, peguei uma conexão bem longa, vamos passar o dia aqui, tomar reunião, e aí depois eu volto para o aeroporto, e ele já voltou para o aeroporto, já estamos aqui, cara, os viajantes, prontos pra fazer o voo mais longo da Copper Lines na nova executiva deles, na Dreams, aham, só aí, ó, mais de 7 horas, quase 8 horas deitadinho aqui, ó, curtindo muito. Olha como tá bonito esse aeroporto, olha menino como ficou lindo, e vamos embarcar para a Montevideo Go Track, por quê? Porque a gente é exaltado, né. Olha que lindo este aeroporto, aqui a segurança aqui abertona, salinha Viperson, do Free Americas aqui é pesado, ó, bastante coisa. Não tem Apple, né, eu queria muito um fone, talvez aqui nesse Panamá foto. Deixa eu ver isso, tem tipo loja da Adidas, olha que legal. Olha, oficial, tá, o preço dos Estados Unidos, tá valendo muito a pena sim você comprar no aeroporto do Panamá, pelo menos que eu vi tênis, eletrônico, quem me segue sabe que tem Starbucks entre o Terminal 1 e 2, ó, é bem no limite dos terminais. Existe a sala Vipa antiga da Copa, que é essa aqui, a Copa Club do Terminal 1, pode entrar com o Priority Pass, com as parceiras, vamos lá. Tem as feiras Priority Pass, Launch Key, Day Pass, ou Business with Starlance Gold. Chegando, areazinha para trabalhar, olha só como ficou vazio, como desafogou com a outra sala Vip, desde que fizeram a outra, que antes era bem mais entupido aqui, né, e agora tá bem mais tranquilo. Estevam, mas já mostrou essa sala Vip várias vezes, então calma, eu vou mostrar a nova sala Vip para vocês. Só mostrando o que tem de alimento, né, tem aqui uns lanchinhos, uns biscoitinhos, uma parte com frutas, também frutas não, legumes, cenoura e tomate. E é isso, Brasil. E ali no fundo eles têm um bar, que eles podem pedir o que você quiser. Mas um dia isso aqui eu acho ótimo, os aquários para trabalhar. Gente, olha que legal, tem uma capela aqui, ó, no meio do aeroporto, uma capelinha. Ficou gigante esse aérona. Temos ainda outra sala Vip aqui, a The Loud. Tudo bem, essa aqui é a outra sala. Gente, o que é isso? Não tem nada aqui. O que é isso? Gente, não tem nada aqui. Aqui em cima que acontece o negócio, ó. Tem comida, ó. Tem tudo, né. E a vista dessa sala Vip aqui é demais, é uma vista premium, olha só. Fica vendo os aviões ali, ó. Os aviões chegando e decolando, coisa mais linda. Tem uma áreazinha kits também nesse The Loud. Ali é a parte de alimento. E aqui uma sala de TV. E é isso. Gente, a diferença é gritante, né, de um terminal plug. Gritante. Gente, aquele avião, ó, com a pintura clássica da Copa. Que lindo. Veio vintage, parece. Gente, é gritante, né, a diferença. Gritante. Esse lounge que a gente vai, da Copa, novo, bem ali. E vamos para cá. Eu e Emília, a gente nunca conheceu aqui. Primeira vez. Esse novo lounge da Copa. Olha lá, funciona das cinco e meia da manhã às nove de la noite. E esses são os parceiros. A grande maioria Star Lions. Alguns outros tipo Airwings, Air France. E claro que você pode também usar os nossos queridinhos, ó, tá vendo? Diners Club, Cariard Pass. Então, assim, essas são algumas formas de você acessar a sala VIP. Aqui da Copa. Que é a nova sala. Increíble deles. Eles dividem, né, quem é executivo ou tem status. E quem vai acessar com outros métodos. Vamos aqui que a gente vai dizer currículo. Gente, que sala bonita, hein, que fizeram aqui. Olha, a dona Copa fez um ótimo trabalho. Olha, gente, tem um negócio aqui dentro, ó. Tipo, uma área. Dentro da área. Meu Deus, que grande imenso. É que tem um bar ainda. E a vista? Meio sala safra, assim, né, que você fica vendo. Meio sala latã. Vamos ver o que tem de alimento. Então, rende fome. Aqui a gente tem o bar. E ali, ó. Tá ali o alimento. Gente, olha essa maquinona de refrescos. Que chique. Agora, o alimento. O alimento aí, a gente podia ter um pouquinho mais de alimento, né? Tipo, o biscoitinho é igualzinho, exatamente igual da outra sala VIP. Regulhos, vegetais e aquele sanduichinho. Gente, não quer comer, comer, comer. Tem muita coisa. Vou na copinha. Bora dar uma opzinha nesse alimento, hein. Ó. Tô reclamando, não. Tô sujeitando. My love is fun. Fala pra eles, Emília, se não tá lindo, ó. Tá linda essa sala VIP. Tá belíssima, ó. A enfermeira é um ovo. Tá de parabéns, viu. Copa, Panamá. Eles arrasaram. E eu aproveitei que tava, assim, muito barato esse fone. Assim, muito barato nunca tá, né? Mas tava mais barato que nos Estados Unidos. E eu sempre quis ele. Aí eu falei, vou me dar esse presente. Trabalho tanto, né, gente? Vou me dar de presente. Acho que pro avião e pros vlogs, gente, ele vai ser tudo pra mim. Meu Deus, ele é lindo. Ele veio todo cheio de coisa, ó. Todo outono. Adorei. Lindo. Vou pelo menos ver esse cabinho aqui, ó. E olha só essa área daqui. Com impressora. Tem computador. Tem impressora. Tem toda uma áreazinha de trabalho, ó. Você pode trabalhar. Além de vários aquários. E assim, são aquários grandes, sabe? Com isolamento acústico. Bem bacana. Com carregadores, ó. Do coração bela. Gostei disso aqui, viu? Faz toda a diferença pra fazer uma live. Vou até me fechar aqui. E aproveitar pra dar uma trabalhadinha e atualizar as redes sociais. Se você não me segue lá, esteva pelo mundo, hein? Vai aproveitar e me seguir lá. Olha só essa sala de TV que tem pra galera também aqui na sala VIP da Copa. Demais, né? Agora uma coisa louca, né? É o seguinte. Sala VIP, ela fecha às 9 horas. E meu voo, por exemplo, é às 10, né? Pra Montevidéu. É 12 minutos pras 10. Gente, olha como o mood do aeroporto já cambiou muito. Já mudou bastante, ó. Escureceu. Mas do nada. Deu uma lotada no aeroporto. E meu embarque tá começando aqui, ó. 204. Bem nesse aqui. É aqui, filha. Então... Tudo que eles falam que é Premier Access, quer dizer que é ou executivo ou que tem status. E aqui é conta. Gente, o que eu acho muito legal é que eles mostram a lista de quem entrou pra upgrade, pra lista de upgrade e conseguiu. Ou a ordem das pessoas. E ainda tem o city map, né? Um mapa de acento. Muito legal, ó. Embarcane, embarcane. Chegando, gente. Isso sim, Rezeko Rica, né? Copa mandou ver, graças a Deus. Graças a Deus. Olha a diferença. Aí corram lá atrás. Rezeko Rica aqui. Minha casinha vai ser essa aqui. Temos a TVzinha. Um fone. E aqui o meu assento, gente. Tem ideia de quanto eu paguei nesse assento? Vocês não tem, né? Paguei 37, gente. 37 mil milhas. 7 horas e meia de voo nessa cama. Com necessário da Zeco Rica e tudo. E olha só, necessário da Zeco Rica. Aqui temos... Copa tá toda sustentável, né? Tem o copinho deles, ó. Os melhores destinos deles é ser sustentável. Esse kit aqui já tem faz um tempo. Faz uns anos que eles têm esse kitzinho. Vou mostrar pra vocês o que tem dentro. Olha que legal. Essa necessaire foi feita de garrafas plásticas recicladas. Olha as preocupações deles. Tem... Creme. Chaguan de bucal. Lipbound. Que agora é bem seco aqui. E claro, a tradicional máscara Dreams deles. Que é essa aqui, ó. Bem bonitinha, né? E a minha também. Que hoje é uma das minhas mais bonitinhas de kit. Chegamos nos banheiros. Temos aqui, olha só. Tem um miste facial de maçã lavanda. E o treminho de maçã lavanda. Esse aqui é o copo agora. Gente... Panamá, Uruguai. Chegou a entradinha. Eles teriam uma sopa de pó. Um pão. Tem um prato do carro. Água seca. Água. Olha, né? Por nada mesmo. O carro está velho. Calíssimo. E de sobremesinha temos o quê? Sorvete de baunilha com caramelo. Esse aqui tava no freezer mesmo, hein? Tava no freezer. Detalhe interessante é que eles anunciaram no começo do voo que o entretenimento não funcionaria. Então tem a TV, mas... Não funciona. O entretenimento não. Nem ligado. Porra, gente. Esse café da manhã tem tipo... Tem um negocinho aqui. Acho que é um chocolate. Chocolate do Panamá. E um sanduíche. É só isso. Ai, tô chegando. Chegando. Horrores. Chegando. Ei, irmão de Vidal. Que delícia gastar aqui, hein? Estamos consolidados. Uma palavra que nem existe aqui. Capitão. Pousa. Maldina, gente. Colapirata no escuro. Colapirata aqui. Um aero. Um aero de Montevideo é bem bom. Gosto bastante dele. Um aeroporto pequenininho. Pocket. Porém, ó. Show. Bonito. Limpinho. Free Shopzinho que a gente ama. Mas os preços não são assim. Uau, é super barato. Não é. Mas é bonito, hein? Bem bonito aqui. Não. Mas eu muito no preço desses perfumes que eu uso. Esse aqui, por exemplo. R$150,00. R$173,00. Não tá barato, não. Tá super caro, não. Mas também não tá barato. Ó. Esse aqui. Nossa, tá bem mais caro que no Brasil. Genifica. Eu paguei R$650,00. Até minha amiga Joyce. Coloca aí a arroba da Joyce pro Brasil. Acompanha a Joyce porque ela é maravilhosa. Tinha um cupom incrível. O Hugo também agora tá cheio dos cupons de skincare. Então acompanhe o Hugo e a Joyce. Se você quiser dica de skincare bom e incrível. Chique. Outro parâmetro bom que eu gosto de ver Free Shop é esse aqui, ó. Camiseta da Lacoste. Lá no Panamá tava R$85,00. Aqui tá R$89,00. Então aqui tá um pouquinho mais caro mesmo. Que os outros Free Shops. E nunca se deixe levar por isso aqui. Ah, 50%, né? É uma peça ou outra às vezes, gente. Não é? É tudo. Mas tem muita coisa bonita, né? Tem coisa também que é exclusiva. Que só tem em Free Shop. Só tem em Duty Free. Tem aquela coisa. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho no Pimpolho. Olha lá a saída do aeroporto aqui. Um monte de vídeo. Micro. O aeroporto é muito pequenininho, gente. Só isso aqui. Já vejo um Starbucks ali. E claro que eles têm duas salas VIP. Uma sala VIP fora da segurança e outra dentro. Vamos lá explorar. Pegar nosso povo pra casa, pessoal. O dia amanhecendo aqui no Uruguai. Carregador veicular. O Uruguai é um país bem moderno, bem rico, né? Olha que aero bonito, né? É micro, ó. Começa ali e termina a colar. Mas é bem bonitinho. Bem bonitinho. E aqui já temos o embarque a som. Gente, olha as companhias aéreas que aparecem na máquina do aeroporto. Tem Aerolíneas, Latam, Avianca, Copa, Gol e American. É praticamente isso. Praticamente essas as companhias que saem aqui do aeroporto de Montevideo. Vou aproveitar. Não tem ninguém ainda no balcão. Só daqui meia hora que o pessoal chega. Então eu já vou pegar aqui meu cartão de embarque. Eu não tô conseguindo pegar pelo celular. Olha lá, eu consegui entrar, mas eu consegui prever. Esses dois aqui também não, então eu tenho que esperar abrir o cheque. Olha isso, tem um terraço incrível. Pra você ver os pousos e decolagens. Um aviãozinho aqui da Ibéria. Basicamente isso, Brasil. Meu Deus, a Pluna. A Pluna tinha voos de Campinas pra cá. Quando eu era criança, existia uma companhia, ela é chamada Pluna, aqui do Uruguai. E essa Pluna fazia voos, eram voos bem baratos. Que tinham de Campinas pra Uruguai, Uruguai pra Campinas. Saudades, Pluna. Ah, eles podiam voltar. E o avião deles, olha só como parecia um 737 compacto. É porque é um 737-200 que eles usavam. Que é um, tipo, 700, 800, né? Que a gente vê hoje em dia, que Gol usa, Copa usa mais. Esse aqui era menorzinho, que o 200 era mais compactinho. É um museu aeronáutico, é isso, gente? Ah, não. Eles invitam você, te convidam a conhecer um museu aeronáutico. Que fica aqui na Rota 101. Que legal, gente. Adorei. Eu acho a bandeira do Uruguai muito bonita também. Olha só, a aviação aqui no Uruguai começou mesmo há uns 110 anos. Que eles vão contando um pouco da história. De como tudo começou. Terminal de passageiros do aeroporto Carrasco. Que funcionou até 2009. Ele surgiu em 1953, ó. Ficou em mais de 50 anos, 56 anos, em operação. E esse atual terminal é de 2009. Então, onde estamos agora, tem cerca de 14, 15 anos, 14 anos. É lindo, né? É belo. Olha aí o primeiro da América Latina. Pra ter biometria facial e energia solar. Fotovoltaica. E agora a sala está vipeta. E aqui, ó. No final, a gente já tem a sala vip. O aeroporto é tão gostosinho. Tão tranquilo de andar. Eu amo que tem várias formas de acesso, ó. Olha só. Hoje eu vou se saco o meu diner. Não, vou se saco o pert. Que tem o ilimitado o ano inteiro, né? Olha, vários vinhos uruguachos. Várias poltronas. Charlezinhas aqui, belíssimas. Gostei. Galerinha de Capotana. Meu lounge é super grande. Olha. Ficou com uma parceria com a Mastercard. Aqui tem o painelzinho, ó. São Paulo, papapão. Chequinha aberta ainda. Vai ser no portão 3. 11 e 10. Agora vamos ver o que tem aqui. Temos refrigerantes, máquinas de café. Olha, bastante coisa pro café da manhã. Hum. Essas medialunas que são os croissants. Nossa, tem um frango empanado, eu acho. Hum. Sanduichinho. Frutas, iogurtes. Eu achei muito bom. Tem nuts também. Adorei. Sucesso essa sala VIP, hein? Sucessou. Olha isso, meu filho. Olha que sucesso. Que bonito aqui, ó. Acho muito legal que várias salas agora, né? Costumam ter um espacinho kids, assim. Isso é bem bacana. Olha esse mapa aqui, que bonitinha. Fofo, né? E eu decidi comer isso aqui. Eu vou comer croissants rechados de presunto e queijo. E aí frutas com iogurte e granola. Gente, mais uma alinha de desculpa. Foi delícia. Olha, tem chuveiro. Também. Olha ali, ó. Porta 3. São Pablo. E todo voo é esse aqui, ó. Do A321. Olha. Não, mas é com rica. Mas é... É uma econo rica. É uma econo rica esse aqui, ó. Esse avião aqui, que é o A321, ele tem o A11. Tanto A11. Tanto A11 Alpha, que é ali. Quanto A11 Fox, que é esse aqui. São os que mais tem espaço. É bem, bem mais espaço que lá na frente. Que na Premium, né? Que é a A321. Tem uma vez que você não vai na Premium, não sei o quê. Cliente Black. Tem um upgrade gratuito ali. Se tiver disponibilidade. E se a sua tarifa permitir. Beleza. Se tiver disponibilidade. Mas... Nesse avião. Meu azedo favorito é esse aqui, ó. Olha só, trouxeram batatinha. Botadinha. Barrinha de cereal. Botadinha, né? Bolachinha cookie. Barrinha de cereal. Um vinho tinto. E uma água. É isso? Hoje, duas horas, né gente? Duas horas e vinte. Tá ótimo. Chegando o Brasil. Quanto tempo. Mentira, a gente vai sempre ter som. Mas eu vou tão rapidinho. A gente demorou duas horas. Dez, duas horas e quinze minutos. Eu juro pra vocês. Essa fileira. E a fileira vinte e quatro. São as melhores. E meu amigo, dá um alô aqui. Tananã. E fui muito bem atendido também. Essa equipe da Latam, ó. Tá show. Tá de parabéns, viu? Esse cara. Caprichado no atendimento. Pena que foi rápido. Muito rapidinho o voo. Já chegamos em Gro. Se realmente a gente vai chegar no Terminal 2. Que é onde chegam os voos do Mercosul. A maioria, né? Não há regra. Mas muitas vezes Colômbia. Uruguai. Argentina. A gente chegou. E pousamos. A gente chegou. O avião assim tinha acabado de estacionar. Mas hoje começou pela trata desesperada. Ele tá falando com esse amigo aqui. Que ele tá meio sentindo saudade. De uma única coisa da pandemia. Única. Que era a organização de desembarque. Lembra que na pandemia. O desembarque era feito por fileiras. Isso deixava tudo muito mais fácil. Organizado. Não sei porque parou companhia. Vocês puxaram voltar com isso. Que era uma coisa muito boa. Tchau. Tchau. Boa tarde. Lembra quando eu falei da Premium lá atrás? Acontece isso aqui. Lá tem bem mais espaço a sua perna. Tchau, gente. Até mais. Pra quem pergunta de guarda-volumes do Guarulhos. Tem um guarda-volumes bem aqui. Em frente ao Terminal 3. Tá aqui o Terminal 3. Atravessou. Tu vai ver um guarda-volumes bem aqui. Tem um ônibus também, né? Vocês sabem. Eu já falei isso aqui antes. Mas eu vou reforçar. Se ele desconecta os terminais do Guarulhos, né? Então, se conseguir com esse ônibus aqui. Até o Terminal 1. Que é bem longe daqui. Eu espero muito que você tenha gostado de conhecer Curaçal comigo. Se você achou que esse vídeo foi útil. E quiser ajudar a nossa comunidade a seguir crescendo. Deixa um like. Comenta aqui o que você achou. E compartilha com alguém que pretende vir aqui pro Caribe. E ainda se você quiser ir além e ajudar toda a minha equipe. Tu pode se tornar um membro. É só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Quando você vira um membro do canal. Você estará ajudando a mim e toda a minha equipe. A seguir fazendo este projeto de pesquisa. Conteúdo, edição, curadoria e muitas dicas. Pra você viajar mais e melhor. Falou viajantes. Não esquece que você é o seu irmão incrível. E pode chegar aonde você quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.